Olá meus amigos, eu Luiz Feliz estou de volta mais uma vez aqui no canal Tela Mix e hoje nosso bate-papo é a respeito de The Jean, ou seja, o gênio que é uma produção de baixo orçamento, mas que por um outro lado eu considerei um tanto criativa se não inovadora, mas ousada até certo ponto em querer mexer com essa tal mística, daquele que nós sempre chamamos de o gênio da lâmpada que aparece para realizar desejos e sendo sempre bonachão, bonzinho da história do melhor estilo Aladim. Aqui é um pouco diferente, nessa história em que é apresentado para nós como protagonista o Dylan, que é um garoto de aproximadamente 12 anos ele tem uma deficiência, ele é mudo e traz consigo um trauma de infância ele vive com seu pai, um senhor de aproximadamente 50 em todos os anos e se dão muito bem eis que um dia o seu pai sai para trabalhar, afinal de contas ele faz seu serviço na parte da noite e acaba sempre deixando o garoto sozinho como eles estão em uma nova casa, ele decide estar explorando os cômodos daquele local e eis que ele descobre um tal livro das sombras onde através dele é capaz de invocar esse tal gênio que está escondido ali dentro de um feitiço a fim de que ele possa realizar um desejo que a pessoa tanto quer Dylan imediatamente acaba conectando esse desejo a sua vontade, é claro, de voltar a falar assim ele acaba conjurando essa tal entidade das sombras que tem uma maneira muito diferente de atuar como eu disse ainda há pouco, daqueles gênios bonachões ele é terrível e se alimenta de uma energia negativa e a partir daí, a forma que ele acaba tomando é sim diferente das outras que nós estamos acostumados a ver onde entidades malignas e fantasmas ou poltergeists acabam sendo apresentados no cinema, em filmes, etc é claro que eu não vou contar para vocês já de imediato mas da maneira com que esse gênio acaba se apresentando durante o filme é que torna de fato interessante da maneira que ele vai assombrar o garoto que acaba ficando preso por toda a madrugada dentro dessa casa não podendo sair e sendo perseguido o tempo inteiro por esta entidade maligna o filme traz boas pitadas de suspense e acaba, sim, dando bons sustos naquelas pessoas que gostam de um filme de terror claro que está muito longe de ser uma superprodução como eu disse logo no início do vídeo mas torno a dizer da maneira que infiguraram o grande vilão da história ou seja, o tal gênio eu achei bastante criativo e o filme também passa longe dos tais jumpscares da vida para, sim, conseguir apresentar perseguições através de corredores de uma casa que, sim, é assustadora até certo ponto fazendo com que esse garoto que é muito esperto apesar de mudo, diga-se de passagem possa se degladiar com esta entidade sobrenatural e acreditem o garotinho que tem essa cara bem inocente ao qual vocês estão vendo aí no vídeo vai surpreender a muitos que duvidarem de sua capacidade não só de conjurar essa entidade maligna que é o gênio mas também como de combatê-la pelos corredores obscuros de sua casa bem, meus amigos eu recomendo para que vocês assistam The Jim é um filme que não é um super blockbuster uma invocação do mal da vida mas que ele preenche, sim cerca de uma hora e meia as expectativas sobretudo para quem está querendo assistir algo diferente dentro do gênero eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui devem estar aparecendo outras dicas de vídeos bem aqui do meu lado para que você continue ligado aqui no Telamix e caso, é claro, você ainda não estiver inscrito se inscreva a partir de já me dê uma força para a gente continuar esse nosso contato semanal por aqui conversando a respeito de filmes um grande abraço e até breve e aí e aí e aí Obrigado.